Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolvo nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar ela E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar ela E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina A nossa história não termina agora Eu sou o céu e o céu e o fim Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Oh, 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 oh